Hoje vamos fazer bolo de arroz cru. Colocar 4 ovos no liquidificador. Agora eu vou colocar 2 colheres de manteiga. Agora eu vou colocar uma xírica de açúcar, não muito cheia. Vou colocar o arroz que eu deixei de molho por 2 horas no leite, do xírica de leite. Obrigado. Agora eu vou colocar mais uma xírica de leite, bem cheia. Vou levar para bater. Eu gosto de pulsar primeiro para ajudar o liquidificador. Agora vamos ver se já está no ponto. Eu vou colocar mais uma xírica da massa do arroz que foi triturada, foi passada no triturador. Então, estou colocando mais uma xírica, já tinha colocado duas que estavam de molho, agora vou colocando mais uma xírica de arroz que eu achei que precisou. Cinco minutos batendo. Agora eu vou colocar duas colheres de amido de milho. Eu acho que deixa mais fofinho. Vou colocar um saquinho de coco ralado. E por último, o fermento. Vou colocar essa tampinha aí que mede uma colher de sopa. Já está acabando, vou colocar logo tudo. Agora eu vou tampar e levar para bater mais cinco minutos. Agora sim, está a textura que eu quero. Agora vamos colocar na forma que já está untada com manteiga e amido de milho. Está líquida assim a massa, mas é assim mesmo. O resultado é ótimo. Quem aí gosta de bolo de arroz com coco, deixa nos comentários. Vamos levando aqui no fogo. Acender a boca do fogão. Colocar por quarenta minutos. Esse bolo ele assa por quarenta minutos a quarenta e cinco minutos. Porque é bolo de arroz, igual o bolo de milho. Eles assam assim. Vamos dar uma olhadinha. Quarenta minutos. Ainda não está pronto. Então vamos botar mais cinco. Passou cinco minutos. Olha isso. Perfeito. Está assado e douradinho como eu gosto. Maravilha. Bolo de arroz cru. Eu já fiz um vídeo fazendo um bolo de arroz cozido. Está aí no canal. E agora fiz de arroz cru. Olha isso. Agora o Carlos vai desenformar. É com ele. Está desenformando o bolo aí. Esse branco que vocês estão vendo é o amido de milho que botemos na forma. Agora ele vai virar o bolo. Ele sempre lava a mão antes. A mão dele é na cozinha quando vai lavando direto. Agora ele vai cortar o bolo. Para nós ver como ficou o resultado desse bolo. Chegou a hora da verdade. Vocês viram que a massa estava líquida. Olha isso. Ficou fofinho. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e dê like. Muito like. Compartilhe com amigos e familiares. Tchau. Tchau. Tchau.